Oiê, tudo bom? Hoje vamos testar a Melo Mask da Chata de Galocha. A Melo Mask é uma máscara esfoliante de extrato de melancia. Ela promete controlar a oleosidade, custa R$ 55,90 no site da TB Make. E assim, ela parece uma geleia, ó, uma gelatinazinha. E tem um cheirinho de melancia. Esse produto é recomendado que aplique à noite, uma vez por semana, tá? O ideal é que você higienize seu rosto antes de aplicar a máscara. Eu já fiz isso, passei um sabonete facial e agora eu tô com o meu rosto todo limpinho. E eu vou aplicar. Pra aplicação, eu vou usar esse pincel aqui, ó, que é da Oceane, que é o Skincare Blush. Ele é ótimo porque ele é pra skincare mesmo. As cerdas dele, ó, é assim, tá vendo? Ai, gente, é como se fosse uma gelatina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sensação que eu tenho é que eu apliquei uma geleia de melancia no rosto. Sério. Porque ele tem a textura de geleia de melancia, ó. Meu Deus, umas bolinhas da melancia. Gente, parece muito que eu apliquei a melancia no meu rosto. Agora é só esperar os cinco minutos pra tirar e a gente vai ver como vai ficar. Eu acabei de tirar o produto e, assim, meu rosto tá bem macio, bem sequinho. A única coisa que eu discordo com o que tá escrito é que tá dizendo que ele atua como esfoliante. Eu não vi, assim, a olho nu, o resultado de esfoliação, tá? Até porque você aplica e você não sente que tem partículas pra esfoliar. E também na hora de tirar, você não sente que tá esfoliando a sua pele. Você sente que ele tá, de fato, removendo a oleosidade, que tá cuidando. Você não sente arder, nada do tipo, tá? Com esse produto, ele é bem gostoso. Mas ele também é uma máscara que não seca. Se você é daquelas pessoas que gostam de máscaras que sequem, você não vai gostar desse produto, porque esse produto não seca. Isso pra mim não foi um problema nesse produto. Até porque não me incomoda o fato dele não secar. Achei tranquilo. E, assim, eu sinto que a minha pele tá, tipo assim, preparada pra uma esfoliação, sabe? Eu sinto, tipo, todos os meus cravos estão, tipo assim, fáceis de tirar. Eu sinto bastante isso. Eu não sinto que ele foi esfoliado, por exemplo. Agora, se eu aplicasse um esfoliante, com certeza ia sair um monte de cravo, um monte de coisa. Mas eu gostei do produto. Eu achei ele muito bom. O cheiro dele é muito bom. A fórmula dele é muito boa, porque ele não seca. Eu gostei disso. Eu gostei do produto como um todo. Eu vou usar bastante. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu like, se inscreva aí no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!